Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube. Vamos analisar uma situação que nós tivemos semana passada e que já está dando repercussão. Por que que Katy Perry ainda é pouco avaliada ou pouco considerada como uma grande artista? Ai, Nicolas, você vai criar uma grande polêmica falando que ela não é grande artista. Vamos analisar a situação depois do lançamento de Woman's World pra gente comentar isso aqui no vídeo de hoje. Katy então retornou na semana passada com o seu novo single Woman's World e que ela vai lançar no dia que ela fizer a sua apresentação dentro do Rock in Rio ela vai lançar o seu novo álbum 143 que no significado, como eu tinha falado pra vocês lá no React, significa I Love You. Então ela vai fazer esse lançamento, ela já trouxe pra gente aquele pop bem farofa que a gente estava esperando, com uma música, com uma letra mais forte falando sobre a situação das mulheres, sobre você viver no mundo de mulheres onde elas são mães, onde elas são irmãs, onde elas são fortes, mas ao mesmo tempo que elas amam. A letra, por mais que ela tenha vários contrastes e que ela fale de coisas fortes mas também que ela entrega uma coisa muito simples e também muito genérica que a gente vem trazer pra nós, dentro deste single, algo que a gente não está acostumado a ver tanto de músicas que tem esse estilozão lá dos anos 2000, até mesmo do início da carreira dela enquanto a gente estava vendo um pop muito mais leve, com poucas batidas batidas mais suaves e com artistas que estavam se destacando e que vêm se destacando como é o caso, por exemplo, da Sabrina Carpenter, que é uma das grandes artistas atuais ela vem se destacando com os seus lançamentos e a gente vê que o pop que era feito lá atrás é um pop diferente do que nós estamos vendo hoje principalmente se a gente for pegar a Sabrina como um exemplo não quero criticar a Sabrina, eu acho ela uma grande artista, uma grande cantora mas a gente percebe as nuances desse pop antigo, desse pop lá dos anos 2000 para o pop agora dos anos 2020 só que ao mesmo tempo que a gente analisa isso, as plataformas e os locais de avaliação de críticas relacionadas à música vem falar que a Kate não surpreendeu e trouxe uma coisa muito batida e muito genérica de um pop que ela fazia lá atrás e que ela quis retornar com isso só que é engraçado da gente ver essas críticas porque ao mesmo tempo que se critica o que teoricamente é reciclado que vem de outros anos, que vem lá dos anos 2000 também é criticado o que se lança hoje falando que o pop de hoje é muito batido, é muito genérico se repete muito as letras, é tudo do mesmo jeito agora vem cá, qual que é então o que a gente pode analisar disso? o que nós podemos pegar do pop? o que eles querem que o pop entregue hoje? que os artistas pop entregue hoje? não só mulheres, mas também os homens porque ao mesmo tempo que a gente analisa isso a gente vê que existe uma cobrança de uma coisa que é utópica é fora da curva obviamente que as críticas vão cobrar muito mais das mulheres do que os homens os homens se tirarem a camisa dos clipes, fazer uma coisa sensual nossa, as críticas aceitam isso tranquilamente e vão elogiar super só que a gente vê que não se tem um parâmetro do que vai vir do que vai ser tendência a música precisa viralizar como é o caso, por exemplo, que a Katie deu uma bela de uma criticada dentro da música dentro do clipe especificamente as pessoas que vinham falar dela no TikTok de músicas que ela vinha a lançar porque hoje vamos pensar dessa forma as músicas estão sendo lançadas para virar trend ela não está simplesmente uma música que é porque eu quero fazer isso porque é o que eu gosto muitas vezes a música viraliza justamente porque ela foi uma trend lá na rede ao lado como a gente fala o YouTube acaba censurando a questão do TikTok mas eu vou falar aqui não precisa ser também só lá mas em outras redes que vai viralizando a gente percebe que a música está sendo produzida justamente para isso porque ela vai render do outro lado porque as pessoas vão fazer dancinhas porque as pessoas vão pular e se jogar só que particularmente todas as dancinhas são parecidas vamos combinar que os artistas eles viralizam lá os influências que estão lá na rede ao lado viralizam com as dancinhas só que elas são a mesma coisa com a mão para cima e tudo mais eu não consigo gente eu digo para vocês que eu sou uma pessoa assim molenga então eu vou parecer uma pulenta fazendo as dancinhas e aí vem a Katie e vem criticar justamente isso porque ela vem mostrar que ela não está fazendo música que ela não está fazendo o álbum para viralizar dentro dessas dancinhas dentro dessas trends e ao mesmo tempo ela vem mostrar o mundo forte o mundo que ela quer que seja forte porque ela quer demonstrar que as mulheres são fortes as mulheres têm o poder e as mulheres podem muito bem fazer e acontecer sem precisar dos homens tanto que ela fala que as pessoas têm que ter sorte que é uma sorte das pessoas viverem em um mundo de mulheres em um mundo teoricamente governado por mulheres eu não achei a música ruim eu gostei da música eu falo isso tanto como uma pessoa que gosta de música como uma pessoa que é fã da Katy Perry eu acho que ela é uma artista que ela se reinventa a todo momento ela consegue entregar um jeito muito legal de fazer música ai ela é palhaçadinha gente ela sempre foi assim ela sempre foi alegre com clipes para cima com coisas bem produzidas vamos analisar gente que a Katy fez clipes maravilhosos toda a produção e direção que esteve junto com ela ela foi maravilhoso ver o tanto de clipe bom que foi feito com qualidade, com efeito especial músicas de qualidade ela viralizou com muitas músicas as músicas entraram nas paradas a gente conhece vários singles da Katy e ao mesmo tempo que existe tudo isso na carreira dela de uma carreira vitoriosa as pessoas ainda vêm nas redes sociais e ainda vêm nos sites de crítica falar que a Katy é superficial que ela não rende que ela não faz álbuns bons Teenage Dreams vamos pegar aí gente A Prism tudo bem que o It Ness todo mundo não gostou muito né mas o próprio Smile muitos álbuns que ela lançou a gente olhando pra eles a gente vê muitos singles muitas músicas muito boas músicas até que não viraram single Walk No Nair que me diga que são músicas ótimas mas as pessoas insistem em falar que a Katy é genérica não rende o que vocês acham sobre isso? tá certo? ou vocês ainda acham que a Katy Perry é genérica? comenta aqui embaixo pra eu saber siga as minhas redes sociais deixa o joinha que ajuda bastante e se inscreva no canal olha aí né se você gosta ou não gosta da Katy Perry e o que você achou deste lançamento de Woman's Word ok gente? até a próxima semana tchau pra vocês Tchau 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 Tchau